Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no Central News de hoje, eu vou mostrar pra vocês muitas informações e imagens de arquivos encontrados sobre o próximo evento do Overwatch, que pelo título você já viu que é o evento de verão. Também trago arquivos sobre o novo herói do Overwatch que provavelmente vai ser lançado junto com o evento de verão, e também informações sobre os próximos mapas do Overwatch. Hoje então, o Central News está cheio de coisas legais que eu tenho certeza que vocês vão curtir, então bora pro vídeo ver tudo isso? Vamos começar o vídeo falando sobre o evento de verão do Overwatch que está praticamente confirmado, e isso não é de agora, faz muito tempo mesmo que esse evento está sendo falado. Inclusive o Jeff Kaplan já falou sobre o futuro dos eventos no Overwatch, ele disse que a equipe do Overwatch pretende liberar novamente os eventos passados, como por exemplo, os jogos de verão, o natal e o halloween. E com a volta desses eventos, seria liberado novamente os itens exclusivos pra quem não conseguiu pegar antes, e também seria criado novos itens para implementar junto. Só com essa declaração do Jeff Kaplan, a gente já sabia que pelo mês de julho e agosto, a gente teria a volta dos jogos de verão. Agora eu vou mostrar pra vocês várias evidências que mostram a volta do evento de verão. Eu tenho duas imagens aqui que mostram arquivos da última atualização do PTR, com alguns dados de itens cosméticos do evento. Podemos perceber que nessa imagem aparece o nome de alguns itens do evento passado, como por exemplo do aniversário do Overwatch e também do evento da insurreição. Logo abaixo temos erros em novos itens que não estão liberados ainda, que provavelmente são os do novo evento de verão. Isso pode ser visto na próxima imagem que temos o nome do evento no arquivo, e está escrito COSMETICO SUMMER GAMES, deixando claro que o evento é algo muito provável e quase confirmado. Outro motivo da vinda do evento é que no PTR foram colocadas informações de estatísticas do Lucio Ball. Se você entrar no seu perfil, você perceberá que aparece defesas, gols e etc. Tudo isso era do evento passado da contenda do Lucio Ball, indicando que esse modo de jogo pode voltar agora no evento de verão novamente. Outra informação relevante é o áudio vazado que indica o novo evento. Eu vou colocar para vocês ouvirem o novo áudio e também vou colocar o do evento do ano passado, que era das Olimpíadas, para vocês compararem e verem como é diferente. Música Vocês devem ter percebido, é bem diferente os dois áudios, então mais uma prova grande que teremos o evento de verão em breve. E a última prova que eu tenho para vocês sobre o evento é essa imagem aqui, que mostra o nome colocado no patch do PTR. Está nomeado como Doomfist barra Summer Games. Mais uma prova que o evento está muito próximo, galera. Aliás, na minha opinião, o evento de verão deve chegar no começo do mês de julho agora. Acredito nisso porque em agosto tem a Copa do Mundo de Overwatch. Como eu falei nos vídeos passados que o evento de verão possivelmente começaria em agosto, talvez eles não querem deixar os dois eventos juntos e vão botar o evento agora de verão um pouco antes, um mês antes do evento da Copa do Mundo. Agora me diz uma coisa, mudando de assunto, olha esse nome do PTR. Doomfist barra Summer Event. Isso só pode ser uma brincadeira da Blizzard. Eu tenho quase certeza absoluta que ela faz essas coisas de propósito para criar hype, ou até mesmo enganar, gente. Eu nunca vi vazar tanta coisa como no Overwatch. Existe um arquivo no PTR que indica que o novo herói chega junto com o novo patch, e também possivelmente chega junto com o evento de verão. Apesar do nome, eu não acredito que seja o Doomfist que virá. Tá muito fácil, ficou muito na cara. A Blizzard plantou isso. Fez de propósito. Na minha opinião, quem vai aparecer como novo herói é o Raymond. O Jeff Kaplan disse que o próximo herói estava no horizonte, e isso é uma boa dica porque acabou de sair o mapa de Horizon. Minha teoria é que o evento de verão e o novo herói vão chegar agora em julho, de acordo com as imagens. E se não bastasse tudo isso, eu fiz um vídeo falando de dois mapas. Utopia, que seria o mapa da Índia da Symmetra, e também o mapa de Manganui na Nova Zelândia. Nesse mesmo patch, eu tenho imagens aqui de arquivos que mostram dois mapas também. Ou seja, a galera tem muita coisa legal vindo aí. Inclusive, se você não viu o meu vídeo falando sobre o evento de verão, que eu até mostrei uma skin da Tracer com roupa de praia, eu vou deixar no card aqui pra vocês assistirem. Blizzard, não esquece da minha skin da Tracer, hein? Bom galera, eu quero que você comente o que você achou do vídeo, e eu quero que você diga o que achou das novidades. Qual é a teoria de vocês? Eu tô certo? Eu tô errado? Comenta tudo aí. De acordo com as evidências, parece muito provável isso que eu falei. Bom galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!